Eu ficava sancinha, que era o que você Eu ficava e chorava, que era o que você A minha dor é toda, agora eu fico a nada Você que é o meu cu Você que é o meu cu Você que é o meu cu Você prefere que eu Eu ficava e chorava Por favor Boa! Boa! Você quer o meu cu? Você quer a minha receita? Ou você prefere? Eu vou te chupar Eu vou te chupar Eu vou te ver A deslouquecer Toque uma Toque uma Toque uma pureza!